Lilian Hudson traz as informações para o Momento do Peixe. Lilian, para aquele tanque que o produtor já é experimentado, ele pode chegar e escolher, vocês ainda têm alguma orientação para dar para ele? Ele já tem o peixe na propriedade dele? Nós sempre orientamos, mesmo que for só para lazer, para consumo da fazenda, está acompanhando os parâmetros de qualidade de água. E quando vai iniciar um novo processo, fazer essa desinfecção bem feita, para durante o cultivo do peixe não ter problemas com doenças, ou porque o peixe não se alimente direito. Então a gente sempre passa essas informações. A alimentação do peixe, como é que eu vou saber se ele está se alimentando bem ou não? Nós temos a quantidade correta para dar para esses peixes, as fases são iguais aos outros animais, iniciar o crescimento em gorda. Geralmente, o que nós passamos para os produtores é temperatura. O peixe só vai diminuir a alimentação no inverno. Se ele diminuir na época que está quente, no verão, ou que a temperatura esteja maior, se ele parar de comer, ele está com algum problema. Já é o primeiro indício que tem alguma coisa errada. Então, nesse caso, a gente já pede para eles procurarem um veterinário, procurar um especialista, já para não deixar o peixe morrer, para a gente já fazer o trabalho de prevenção. Porque se ele fica doente, nós temos uma dificuldade de tratar os peixes.